Oi pessoal, estamos com novidades de trailer de filmes. Aproveitem para ver os lançamentos do ano. E alguns filmes vocês ainda podem assistir aqui no canal. Por que é só você que fala? Porque eu sou uma gata linda. Eu também sou lindo. Não é tão lindo assim. Eu sou o melhor amigo do homem. Esse é o nosso vídeo e se inscreva no canal pessoal. Tchau amigo dos youtubers. Tchau. 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 Tchau.